Assim como Martin Luther King teve um sonho, eu também tenho um sonho. Eu sonho um dia em que eu não vou ser julgado por minha orientação sexual. Eu sonho um dia em que meus filhos não serão julgados por serem negros. Eu sonho um dia em que minha irmã não vai ser julgada por ser mulher e que meu pai não será julgado por ser idoso. Esse dia ainda não chegou, porque o senhor é o típico da pessoa que retrata muito bem esse presidente da República, que fala na família tradicional, mas a minha família não é pior do que a sua. Porque a mesma certidão de casamento que o senhor tem, eu também tenho. Que fala na pátria, que fala na legalidade, que fala na moralidade, mas o senhor é o principal violador dessa legalidade e moralidade. Que fala em Deus, acima de todos, Deus está no meio de nós. Eu não poderia deixar de fazer esse registro e de requerer à presidência que seja remetido cópia dessas postagens, cópias dessas postagens, senhor senador Omar, à polícia legislativa para que apure o crime de homofobia praticado por esse depoente aqui. na certeza de que nada não vai ser a responsabilidade penal, não vai ser a responsabilidade civil, não vai ser nenhuma responsabilidade iniciativa que vai tirar a dor que o senhor me causa, que o senhor me ocasionou, o senhor nunca me viu, o senhor nunca conheceu minha família, o senhor não conhece meus filhos, mas nada te dá direito de fazer o que o senhor fez. Porque essa dor é incomensurável. Não tem dinheiro que pague isso. Mas eu espero, eu estou expondo mais uma vez minha família, meus filhos, meu esposo, para que outros não passam pelo que eu passei.